Senhor, meu Deus, quando eu, maravilhado, Fico a pensar no seu grandioso ser, Vejo as tormentas e o céu todo estrelado, A declarar ao mundo o seu poder, Então, minha alma, canta-te, Senhor, Quão grande és tu? Quão grande és tu? Quem não me dá uma canta a ti, Senhor, Quão grande és tu? Quão grande és tu? E quando, enfim, eu for ao céu subindo, Contemplarei a face do meu rei, Adorarei com seu amor e vindo, A quem por mim mostrou tão grande amor, Então, minha alma, canta-te, Senhor, Quão grande és tu? Então, minha alma, canta-te, Senhor, Quão grande és tu? Quão grande és tu? Cante, igreja! Então, minha alma, canta-te, Senhor, É... Então, minha alma, canta-te! Aqui eu peço uma canta-te, Senhor, Que eu peço uma canta-te, Senhor, Quão grande e a senhora é a líneas? Quão grande és tu Mais uma vez Em caminho Alvo Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Em caminho Alvo Canta-te Senhor Quão grande és tu Quão grande és tu Baby Já refugia a glória eterna De Jesus O rei dos reis Breve os reinos Desse mundo Seguirão as suas luzes E os sinais da sua vinda Mas se mostram cada vez Vencendo em Jesus Glória, glória Aleluia Glória, glória Aleluia Aleluia, aleluia Glória, glória Aleluia Vencendo em Jesus E o clarim que chama os crentes A batalha já sou Cristo à frente do seu povo Multidão Multidão já conquistou Inimigo em redirada E o clarim que chama os crentes E o clarim que chama os crentes E o clarim que chama os crentes Aleluia Aleluia de cantar vencendo em Jesus glória, glória aleluia glória, glória aleluia aleluia, aleluia glória, glória aleluia vencendo em Jesus só vocês glória, glória aleluia vencendo vencendo Jesus vencendo é o Senhor Santo, Santo vamos sendo abençoados e transformados pela palavra do Senhor André, André glória a Deus aplaude e glorifique a Deus amém no amém 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 Paz do Senhor, igreja, pode se assentar. Abra a tua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Glória a Deus. Igreja, a Bíblia em Atos 16 está contando a história de Paulo e Silas e diz que eles pregavam o Evangelho, levavam a palavra de Deus, expulsavam os demônios e teve um dia que se irritaram com eles, aliás foram vários, mas aqui conta de um caso específico, que ele expulsou um demônio de uma moça que tinha espírito de adivinhação, espírito mal, espírito maligno, e aí ficaram muito bravos com eles e bateram, prenderam, colocaram eles na prisão. Então, vamos ler, está escrito em Atos 16, vamos ler a partir do versículo 22. E a multidão se levantou unida contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança, o qual, tendo recebido tal ordem, os lançou no cárcere interior e lhe segurou os pés no tronco. E, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E, de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Igreja, o que eu vou dizer aqui é o óbvio, nós sabemos, eu, você, todos aqui, mas, muitas vezes, nos esquecemos e não aplicamos. E tem até letra de música, louvor, dizendo isso. Quando estamos com os problemas, com dificuldades, o que vai resolver não é cara feia, não é brigar com os outros, com a esposa, com os filhos. E nós temos esse mau hábito, muitas vezes, de acharmos que isso resolve nossos problemas. E a Bíblia nos ensina que é orando e louvando ao Senhor. Não há outro caminho. Está difícil, tem que louvar, está com problema, tem que louvar. É a única forma, não é você pela tua força ou eu pela minha força que vamos conseguir. resolver os nossos problemas. Então, só para concluir, igreja, Jesus disse em Mateus 11, 28, isso serve para nós hoje, o seguinte, vinde a mim, vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aleviarei. Guarda isso e recebe isso em nome de Jesus. Amém. Aplausos, glorificando. Aplausos, glorificando. Enquanto você louva, Deus te livra da prisão. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Cadeia se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o seu problema e não pare de louvar. Enquanto você louva, Deus te livra da prisão. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Cadeias se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o seu problema e não pare de louvar. Louve, sempre louva. Louve, exalte ao Senhor. Louve, sempre mais. Louve, sempre vencerá. Enquanto você louva, Deus te livra da prisão. Enquanto você louva, o inimigo cai ao chão. Cadeias se abrirão, multidões se renderão. Não olhe o seu problema e não pare de louvar. Louve, sempre louva. Louve, exalte ao Senhor. Louve, sempre mais. Louve, sempre vencerá. Louve, sempre vencerá. Louve, sempre vencerá. E ofereça honra e glória para aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te guarda até na cova dos leões. E abençoa a sua vida, ele acalma a tempestade, então louve, sempre louve, louve, exalte. Ao Senhor, louve sempre mais, louve sempre, vencerás. Enquanto você louva, Deus te livra da... canta igreja. Enquanto você louva, Deus te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha. Enquanto você louva, Deus te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha. Louve sempre mais, louve sempre mais, louve sempre vencerás. Louve, exalte, adore, ele é a voz e ofereça honra e glória para aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te guarda até na cova dos leões. E abençoa a sua vida, ele é aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha. Louve, exalte, adore, ele é aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha. E abençoa a sua vida, ele é aquele que te livra da fornalha, ele é aquele que te livra da fornalha. Louve, sempre louve, louve, exalte, ao Senhor. Louve, sempre mais, louve sempre vencerás. Glória a Deus! Aplaudem e glorifiquem ao Senhor. Sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Baites, amém? Aplaudem e glorifiquem ao Senhor. Aplaudem e glorifiquem ao Senhor. Aplaudem e glorifiquem ao Senhor. Pagmitação de Deus. Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Tenha misericórdia de mim, Senhor Sou carente do seu amor Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor And all for me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Por onde tenho andado Por onde tenho andado Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Renova-me, Senhor Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Irmãos, vocês sabem que a gente está gravando o CD, né? E hoje eu mostrei um pedacinho para o pastor como está ficando E para a pastora, nós ficamos tudo emocionados lá no carro Então eu peço que os irmãos continuem orando, tá bom, igreja? Para que o Senhor realmente ponha a mão E que a gente possa alcançar muitas vidas através desse CD Mais um trabalho nas mãos, Senhor Vamos lá? Se tentam destruir Zumbando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos Se tentam destruir-me Zumbando da minha fé e até Tramam contra mim Querem entulhar Querem entulhar meus poços Querem frustrar meus sonhos e Me fazer desistir Me fazer desistir Mas quem vai apagar o selo que há em mim A marca da promessa A marca da promessa que Ele me fez E quem vai me impedir Se decidido estou Pois quem me prometeu É fiel pra cumprir O meu Deus nunca falhará O meu Deus nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele mudará Diante dos meus sonhos Cante igreja O meu Deus O meu Deus Nunca falhará O meu Deus Eu sei que chegará Minha vez O meu Deus Nunca falhará O meu Deus O meu Deus O meu Deus O meu Deus Nunca falhará Eu sei que chegará Eu sei que chegará Minha vez Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele já mudou Diante dos meus sonhos O meu Deus Aleluia Nunca falhará Eu sei que chegará Minha vez Minha sorte Ele já mudou Ele já mudou Diante dos meus sonhos Aleluia, aplauda o Senhor porque Ele é digno da igreja Amém? Fonte de água viva, terra do pão 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 Eu chorava pra parede ouvir A resposta vi cair no chão Minhas lágrimas o cálice encheu Minha alma só faltava explosão Mas Jesus ultrapassou o sepulcro Com seu corpo divinal Ultrapassou esta parede que só me trouxe o mal Ultrapassou esta parede A minha paz vos dor E resolve os meus problemas E diz a que restou Abre-se a porta Abre-se a janela Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus O meu Deus Abre-se a porta Abre-se a janela Abre-se a janela Mostra-me a estrela Pois é dono dela Mostra-me o caminho Já não estou sozinho Já não estou sozinho Tenho por amigo O meu Deus Fonte de água viva Fonte de água viva Terra do pão Quebra a parede Fonte de água viva Terra do pão Fonte de água viva Terra do pão O vento que se solta Fonte de água viva Terra do pão Dentro da minha alma Faz nascer o fundo Fonte de água viva Terra do pão Desta doce calma Fonte de água viva, terra do pão Quebra a parede do meu coração Lento que se espalha dentro da minha alma Faz a ser o fruto dessa doce calma Fonte de água viva, terra do pão Quebra a parede do meu coração Lento que se espalha dentro da minha alma Faz a ser o fruto dessa doce calma Graça maravilhosa Vinde a mim todos vós Todos que estão se sentindo de sal e oprimido Fonte de água viva, terra do pão Quebra a parede do meu coração Lento que se espalha dentro da minha alma Faz a ser o fruto dessa doce calma Glória a Deus Fonte de água viva, fonte de água viva, terra do pão Aleluia É uma parede do meu coração Lento que se espalha dentro da minha alma Faz a ser o fruto dessa doce calma Glória a Deus Tudo passa, irmãos Tudo passa, tudo Reinos, homens, grandes atores, grandes atrizes Tudo passa, né? Todos os grandes governos vão passar Mas aquele que jamais vai passar É aquele que nós estamos aqui cultuando Glória a Deus Às vezes a gente tem problemas físicos Que nós também, né? Fomos, estamos em um corpo Ainda corruptível Mas sabemos que temos Certeza disso, irmãos Que é a vida eterna Aleluia Isso que é maravilhoso Isso que é maravilhoso Nós sabemos que antigamente tinha O viaduto do chá Vocês sabem, né? Conhece o famoso viaduto do chá? Tem, né? Tem ainda, né? Mas ele tinha um estigma, né? Verdade Nele Que as pessoas assim começaram Demônios Começavam a levar pessoas Com um ímpedo, né? Já de suicídio Que caminhavam Os demônios caminhavam elas para lá Verdade E de vez em quando você vê surgir em certas áreas Uma vez nós estávamos nos Estados Unidos E nós oramos por uma moça Que a irmã dela na Suíça Havia cometido suicídio E ela veio E nós estávamos começando a fazer culto ali E ela veio com o mesmo espírito Suicida E na hora que eu impus até a minha mão Expulsei O demônio caiu Por terra ali E ela foi liberta Em o nome de Jesus Que foi até uma coisa Tão maravilhosa Que nós estávamos morando Já aqui no Brasil Eles Queriam mandar de lá Dos Estados Unidos Para nós Aqui no Brasil Dízimo E aí nós falávamos Não Você não pode Estar se alimentando Né? Em um local Local E estar dizimando Em outro Na igreja Onde você estiver Você dizime Né? Mesma coisa de você ir Básico né? Eu vou como em um restaurante Muito obrigado Vou pagar no outro Porque eu sou amigo do outro Você comeu aqui Você se alimentou aqui Aqui que você tem O teu compromisso Né? Isso é básico Agora Se ela quisesse Né? Tivesse um outro Outro compromisso De ofertar Seria diferente Mas o maravilhoso Foi isso irmãos E a gente vê Hoje em dia a mesma coisa Mas O interessante Que eu estava lendo Um livro Do Augusto Cury E ele fala Lembre-se que A morte Ela não é O ponto final Para uma pessoa Que estava querendo Cometer suicídio Pode ser que alguém Que esteja me ouvindo Tenha passado isso Por sua mente Pode ser que alguém Vá ouvir ainda Porque isso vai ficar Gravado Mas lembre-se sempre Que a morte deste corpo Não é o ponto final É somente uma vírgula E depois E depois E depois Né? Nós temos esta consciência Em quem Temos crido Aqui nessa terra Tudo vai passar Nós lutamos E temos que lutar mesmo Para que a gente tenha Um algo melhor Uma vida melhor Que possamos dar o melhor Para os nossos filhos Possamos viver Numa condição melhor Né? Mas sabedores Que estamos aqui Por um pouco de tempo E essa paz Que nós cantamos Aqui agora Que se não é Jesus Estar com você Estar conosco É o que leva a pessoa A ter este desespero Sabe? Precisa que Jesus entre na pessoa É preciso ter Jesus E ele diz Vinde a mim Todos vós Todos Você está se sentindo cansado Oprimido Sobrecarregado Venha ao Senhor Jesus Este é o maior De todos os versículos que tem Venha a mim Pois eu Vos Aliviarei É diferente É diferente Sabe? Ter Jesus é diferente Você passa por Problemas Dificuldades Pior que for a situação Você sabe Em quem você Tem crido Sabe? Você está esperando Algo melhor Então você confia Você confia Aleluia Aleluia Por isso é que Essa fonte de água Viva Inesgotável Vai correr Em o nome de Jesus Na vida de todos vocês De todos os seus Na vida de todo aquele Que nos ouve hoje Em nome de Jesus Amém Deus Deus do Espírito Santo Paulo Henrique Vem pra cá Deixa o Espírito Santo Fazer o que ele tem Pra fazer na tua vida Hoje É o seguinte Você vai vir aqui Agora Porque o culto de quinta-feira É culto de unção É culto de resposta É culto de livramento É culto de cura E em nome de Jesus Nós fizemos esse propósito Diante de Deus E toda quinta-feira Deus tem feito sinais Maravilhas e prodígios É hoje Se você tem algo Pra ser colocado Diante de Deus É agora Em nome de Jesus Os diáconos Com o olho na mão Aleluia Glória a Deus Irmãos Existe algo impossível A Deus? Ou algo difícil A Deus? O diácono André Leu aqui Paulo e Silas na prisão Estavam cantando E ali Veio a provisão dele Aquela noite Você pode ter entrado Com algum problema aqui Uma briga familiar Pais e filhos Esposa Esposo Ou você entrou com um problema Uma doença Ou você pode ter entrado aqui Com algum problema financeiro Ou mesmo Com um problema com alguma pessoa Mas agora chegou o momento De você colocar perante A face do Senhor Venha Não perca a oportunidade De vir até o altar do Senhor Pra que você possa Receber uma oração E sair Transformado Com a palavra do Senhor Amém? Amém? Você ainda que não teve a oportunidade De vir Ainda vai ter Abra a tua Bíblia Em Gênesis Gênesis 18 Como o pastor diz Não leia Não leia Um versículo a mais Que eu não leia Porque ali está derramado A tua bênção Esta noite Amém? E a hora que eu terminar de ler A hora que eu terminar de falar Você vai sair do teu lugar E vai vir correndo Receber a bênção do Senhor Amém? Gênesis 18 Todos abriram Amém? A palavra apalou o meu coração E antes eu estava indo também A igreja Deus tocou Fortemente De uma maneira Extraordinária Em Gênesis 18 9 Diz assim Foi uma passagem Onde apareceram Três anjos A Abraão Só que antes Deus já tinha prometido um filho A Abraão E nesse momento Vai se deparar uma situação Entre Abraão E Sara E Sara vai ouvir algo Pode ser que você esteja Nessa situação Porque a palavra falou comigo E eu estou recebendo Essa palavra essa noite Amém? Em Gênesis 18 9 Diz assim E disseram-lhe Onde está Sara Tua mulher Os três anjos Já tinham se apresentado Abraão E um deles era o Senhor E ele disse Eila Ali está na tenda E disse Certamente tornarei a ti Por este tempo da vida E eis que Sara Tua mulher Terá um filho E ouviu-o E ouviu-o Sara A porta da tenda Sara ouviu Que estava atrás dele E era Abraão e Sara já velhos E adiantados em idade Já Sara havia cessado O costume das mulheres Assim Pois Riu-se Sara consigo E disse Terei ainda de leite Depois de haver envelhecido Sara riu Consigo Sozinha Amém? Deixa eu pegar aqui E disse o Senhor Abraão Porque se riu Sara Dizendo Na verdade Gerarei eu ainda Havendo já envelhecido Amém? Haveria coisa alguma Difícil ao Senhor? Eu me coloco nessa posição Irmãos Muitas vezes Você recebe Uma palavra E você ri Dentro de si Dizendo Isso É impossível De acontecer Sobre a minha vida Mas eu digo uma coisa Para você Neste caso Já estava determinada A promessa E o Senhor Tinha que cumprir Pode ser que na nossa vida Nós rimos Dentro de nós mesmos Porque achamos Que existe algo difícil Que o Senhor Não possa fazer Na nossa vida E se não tiver determinado Pelo Senhor Não vai ser cumprir Mas você tem duas situações Paulo e Cílio Estavam na prisão Mas eu trago Uma outra palavra Sobre a sua vida Se você ainda riu Dentro de si Se a promessa Não te alcançou Pode ser que você Vai ter que tomar Uma posição como Jacó Perante Labão Você vai ter que colocar As varas Perante os seus olhos Para que as ovelhas Nasçam de outra cor E a tua bênção Alcance a sua vida E eu recebo Essa palavra Sobre a minha vida Essa noite E como vocês ouviram Na pregação Do pastor Alessandro Eu gostaria Pastor Que você estivesse orando Porque eu quero Receber a palavra Que você possa colocar Os propósitos deles Sobre a sua vida E que você possa sonhar Desejar os sonhos de Deus Que você possa Desejar os desejos de Deus Para a sua vida Em nome de Jesus Pode vir mais para frente Aqui por gentileza Mais para frente Então Aí o pessoal vai entrar Pode ir entrando ali do lado Amém Glória a Deus É hoje Fala assim ó É hoje Em nome de Jesus Amém Senhor amado Pelo poder do seu Espírito Santo Que está aqui Desde o começo desse culto Ô senhora Pelas músicas que nós louvamos Pela renovação Que nós pedimos aqui Através da música Senhor Essas pessoas aqui Diante do teu altar Assim como a sua palavra diz Lançai Sobre Sobre ti As ansiedades Os problemas Nós estamos lançando agora Então Em nome de Jesus Tendo a plena confiança De que iremos receber Em nome de Jesus Senhor amado Eu expulso Todo poder diabólico Todo demônio Toda casta diabólica Toda maldição Eu expulso Todo lugar Que foi determinado Como maldição Que agora Senhor Em nome de Jesus Seja agora Convertido em bênção Seja agora Convertido Senhor Em prosperidade Seja agora Convertido em cura Seja agora Convertido em nome de Jesus Em uma nova vida Em um novo casamento Em um novo relacionamento familiar Em um novo pai Uma nova mãe Um novo filho Em nome de Jesus Uma nova empresa Uma nova Uma nova estratégia Em nome do Senhor Jesus Seja renovado agora Sobre o poder do seu Espírito Santo Que renova Todas as coisas A sua palavra diz Que tu viestes Para renovar Todas as coisas Em nome do Senhor Jesus Renova Nossos sentimentos Renova O nosso ser Renova A nossa confiança Renova Qualquer demônio Viva Longe a Deus Longe a Deus Livra Livra-me 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 das águas mais profundas Tira os meus pés Cuesta angústia Vem 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 Senhor Abaixa os teus céus e me salva Com seu cavalo branco A conquista Jesus cura Liberta Abençoa A todo o que crê Aplauda, glorificando a Deus Diga, eu recebo A minha bênção Em o nome De Jesus O profeta profetizou, você já está com a bênção Você crê? Se você crê, vai glorificando Ao Senhor, que é digno de toda honra A tua vida não é brincadeira Não, não é brincadeira Não, você vai sair daqui com a bênção Em nome de Jesus Cristo Pode se assentar Diga obrigado Diga obrigado Jesus Vamos apertar ao Senhor Vamos pactuar com Deus Vamos dizimar Vamos demonstrar Obediência Lealdade Fidelidade Fidelidade Rosilene Que dê a Rosilene Vem Rosilene Vem cá Estava esperando ser dois cultos Dá o testemunho aí Testemunho sempre é bom Vem cá Pode Senhor Irmãs Bom, na campadente de 2012 O pastor pediu pra gente escrever Os nossos pedidos em uma folha de papel E eu escrevi Tive vários pedidos E entre eles eu coloquei uma causa minha Que estava na justiça há quatro anos E no mês seguinte, em março A advogada me ligou E disse que tinha saído a indenização Que eu estava esperando há quatro anos Glória a Deus E que a juíza não tinha entendido nada Do que tinha acontecido Aí tive que declarar o imposto de renda Desse valor que eu tinha recebido E no ano seguinte novamente Deus restituiu o dízimo Que eu tinha dado na igreja Glória a Deus Em setembro de 2013 Fiz a campanha aqui O pastor aqui na igreja Todo mundo E eu pedi um espaço maior Pra minha loja Que eu tinha na minha garagem Na minha casa E no dia 30 de setembro Eu estava no espaço Sete vezes maior Do que a minha garagem Glória a Deus E em março desse ano agora Uma loja grande Espaço maior Eu fiz algumas compras erradas Por causa de experiência Aí eu estava com muitas dívidas Cheque Graças a Deus Eu não tinha votado nenhum Mas eu não estava penando pra pagar Então eu fiz um pacto aqui Que eu Tudo que entrasse na loja Eu daria 20% na igreja Todos os dias O que entrasse eu traria Eu trouxe Chegou no dia 30 As minhas fontes estavam todas pagas Eu olhei o cheque Tudo Glória a Deus O Fernando pede uma oração Pela sua mãe Vanessa É isso? Ela está em casa Com sintomas de trombose cerebral É isso? Ela já sofreu isso em 2010 Fique de pé então O Fernando Ela está em casa Com Estamos lá Eu não sabia Quem era o Fernando É a sua esposa Então não é Não é a mãe Só dele É a esposa Que também É membro dessa igreja A Vanessa Mas ela está com sintoma De trombose Eu quero fazer uma pergunta Deus já curou? Ou não? Ainda não A outra vez que ela teve Foi passando aos poucos Muito bem No final do culto Vão ungir a mão dos dois Vão ungir a mão dos dois Vocês vão chegar lá E vão pôr a mão sobre ela Os dois vão concordar Pai e filho Vão concordar pela benção E Deus vai realizar o milagre O intermédio de vocês dois Está certo? Sem medo Tem que ter medo Aqui ninguém tem medo de nada Nem da morte tem o medo Porque já somos resgatados Em Cristo Jesus Mas nós queremos um Deus Que pode todas as coisas Como foi falado aqui Então no final do culto É Vem pra cá os dois então Vai ser agora mesmo Em nome de Jesus Pega o olho pra mim aqui Mão de minha mão aqui então Vem cá os dois Glória a Deus Dá tua mão aqui Tua mão Tua mão Tua mão Tua mão Põe a mão aqui Põe a mão aqui na minha Põe Senhor nosso Deus Assim como as roupas de Paulo Eram levadas Pra que as pessoas recebessem a bênção Eu estou agora Na autoridade que tenho Revestindo os dois De autoridade agora Deus Reveste de poder e autoridade É em o nome de Jesus Nome sobre todo o nome Nós estamos determinando a bênção Ela vai ser totalmente curada A Vanessa vai ser totalmente curada E nunca mais Eu estou repreendendo agora Na onipresença de Deus Quando vocês chegarem em casa Coloquem as mãos E determinem em nome de Jesus Cristo Porque Vocês estão Revestidos de autoridade E de poder Que vem de Deus E determinem em nome de Jesus Não vai pedir não Não é pra pedir É pra repreender Pra Deus a gente pede autoridade E poder Pra doença a gente repreende Em nome de Jesus Cristo Não é pra pedir Pra repreender Não aceita Manda embora E determina ali a saúde Em nome de Jesus Daremos testemunho E domingo aqui Amém Glória a Deus É pra isso que a igreja serve Vamos ofertar Dizimar e pactuar com Deus Muito bem então Pode dizimar e pactuar Que eu determino Toda sorte e bênção Sobre a tua vida Diga recebo Em nome de Jesus Não tinha onde chorar Não tinha o braço Amigo Minha alma estava cansada Sem achar um abrigo O vento da solidão Rasgava o meu coração O vento do desamor O vento do desamor Me fez viver um rancor Tentei amar Fui odiado Tentei sorrir Fui rejeitado Pois as marcas desta vida Pois as marcas desta vida Só me causaram feridas E traumas E traumas Ninguém vive sem carinho É uma roja entre espinhos Ninguém vive sem amor Já chegou o salvador Já chegou o salvador Ele vai me libertar As feridas As feridas lá da cruz Curarão tuas feridas E ao lado de Jesus Minhas lágrimas Minhas lágrimas foram a lança Do seu lado Que fez um rio Água e sangue E curou o meu passado Nunca te deixou diga obrigado Jesus é muita benção diga assim é muita benção não dá pra contar incontáveis e quem que é esse celular aqui? alguém perdeu? vamos jogar só na bênção do Senhor? quem nos visita pela primeira vez? levante o braço, primeira vez fique de pé são de Sorocaba mesmo? Sorocaba todos da onde é? da Piraí é longe daqui? ah pertinho pode vir todas as vezes fique de pé aqui de onde? Sorocaba mesmo, veio a convite aqui são da onde? Sorocaba mesmo e ali Sorocaba também igreja estende as mãos diga Deus continue abençoando em nome de Jesus pode sentar obrigado viu? pela honra Deus tem feito muita coisa gente Deus tem feito muita coisa muita coisa é inacreditável para aqueles que não professam a confiança que nós professamos né? então quando a gente diz inacreditável é no sentido só do da força de expressão é evidente que nós sabemos que nosso Deus pode nosso Deus pode o teu Deus pode e já fez o teu Deus pode e já curou o teu Deus pode e já respondeu o teu Deus pode e já determinou que você saia daqui hoje totalmente abençoado e abençoada o melhor lugar do mundo é esse aqui como diz o pastor Moacir este é o melhor lugar do mundo não sei teus compromissos não sei tuas responsabilidades não sei das tuas preocupações mas este é o melhor lugar do mundo amém? está morando ah, você está aí hoje então é teu irmão hein uma benção fica de pé aí a C.J. veio com o Sérgio e com a Érica benção essa aí bom, vou falar dela tá? é uma benção olha lá o rostinho dela serva de Deus trabalha abençoando o Sérgio e a Érica há quantos anos? sete anos e na dela na postura postura de crente é assim né foi dando testemunho dando testemunho dando testemunho até que os dois como na Amã quiseram ir atrás do profeta e os dois foram atrás do profeta igualzinho na Amã né e o galardão é teu está lá registrado lá no livro da vida dela, né é teu galardão a gente só está administrando algo que você plantou não é? oramos também pela roupa do seu esposo e tenho certeza absoluta que a vitória é tua pelo sangue e pelo nome de Jesus vem aqui chorar por você então glória a Deus é hoje hoje é noite hoje é noite de benção Senhor amado em nome de Jesus Cristo estou determinando a benção sobre a tua selva reveste reveste poder e autoridade da saúde fortaleça que ela possa estar cada vez mais forte cada vez mais firme cada vez mais preparada porque a tua benção está sendo realizada quebrando as barreiras destruindo fortalezas para a tua honra e para a tua glória nós ainda veremos o esposo dando testemunho e no púlpito em nome de Jesus para ser completamente abençoado o lar da tua selva toda a igreja estendendo as mãos para cá as mãos para cá e diz eu concordo com esta palavra em nome de Jesus vem para cá o Sérgio e a Érica pôr a mão sobre ela agora aqui vem com os dois vem com tudo estão dormindo aí? não, então segura aí pronto se chorar chorou agora vocês vão abençoar ela vocês estão cheios do Espírito Santo agora? põe a mão então põe a mão sobre ela a Bíblia manda pôr a mão porque o Espírito Santo que está em vocês vão invadir o corpo dela Senhor na concordância se dois concordarem se dá ligado no céu na palavra de dois testemunhas é confirmada a benção estamos aqui determinando e concordando e abençoando a tua serva que ela tenha um sono de paz restaurador que ela realmente de agora em diante seja revestida de poder e autoridade de uma forma tal que o céu vai descer como está no salmo o céu vai descer a favor dela em nome de Jesus recebe em nome de Jesus Cristo ela sopra sobre você assim como Jesus sopra sobre os discípulos você está transbordando no Espírito Santo de Deus diga que eu recebo em nome de Jesus amém te amo vai lá que está chorando eu tirei os pais tirei os pais calma que já está indo aí chegou pronto está vendo o que é uma mãe e um pai vamos ver se para pronto esse pastor também tem cabimento na igreja diga obrigado Jesus abre tua bíblia em hebreus capítulo 4 deixa Deus agora falar pela palavra e aí vocês vão embora desde o começo do culto Deus está manifestando poder curando restaurando aceitando louvor e agora ele completa a obra agora ele faz com que você saia daqui totalmente na benção em nome de Jesus abriram aí em hebreus capítulo 4 vamos ver o versículo 8 aí eu teria que explicar esse versículo não vou explicar não porque não é a minha o objetivo nessa noite vamos para o 9 mesmo só vai assumindo aí a palavra versículo 9 portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus quem é povo de Deus aqui? eu vou repetir você glorifica portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus vou repetir porque senão você pensa que nessa terra aqui você vai atingir o ápice do ápice e você não vai versículo 9 portanto resta ainda um repouso para o povo de Deus porque aquele que entrou no seu repouso ele próprio repousou das suas obras como Deus das suas repouso meu Deus do céu procuremos pois entrar naquele repouso naquele repouso para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência que eu não vou explicar todo um contexto olha para mim a única coisa que eu quero que vocês gravem é ainda resta um repouso para o povo de Deus repouso é diferente de descanso embora e muitas vezes a palavra repouso vai ser usada na Bíblia como descanso mas o repouso na essência da profecia é o ápice é o finalmente é a benção completa quantos aqui já sentiram a presença de Deus levante o braço glorifique ao Senhor quantos aqui já foram curados levante o braço e glorifique ao Senhor quantas famílias foram restauradas quantos aqui foram libertos de vícios quantos aqui tiveram respostas quantos aqui já vivenciaram o sobrenatural é fantástico ou não então glorifiquem de tudo isso ainda mais porque o evangelho é como uma cachoeira a água nunca é a mesma da cachoeira sempre é nova a palavra de Deus é nova a cada manhã e aí a tua vida também e a experiência com Deus também o extraordinário é que em Deus não tem mesmice em Deus tudo é novo você entrou aqui tinha um conjunto cantaram agora pastor é vai cantar vai orar vai ouvir a palavra e nunca é a mesma coisa sempre é novo sempre o louvor vai falar sempre uma palavra um testemunho uma determinação uma palavra profética vai ser atingido todos do menor ao maior sairemos daqui totalmente abençoados em nome de Jesus Cristo e aí pastor e aí que ainda resta um repouso isso tudo que vocês tem vivenciado na presença de Deus ainda vocês vão continuar tendo problemas dificuldades ansiedade preocupações perdas lutas doenças porque ainda resta um repouso e quando eu falo sobre ainda resta um porque ele faz o paralelo no contexto quando Deus colocou o povo dele na terra prometida quando Deus colocou o povo dele na terra prometida eles estavam há 40 anos no deserto então quando eles atravessaram o Jordão eles entraram para a promessa e Deus antes de eles atravessarem o Jordão falou para Josué se prepare que vocês vão entrar no meu descanso vocês vão entrar naquilo que eu prometi então ele disse assim se aquilo lá entrar na terra prometida foi o repouso o verdadeiro então isso aí que vocês estão vivenciando é o céu mas como pastor estou envelhecendo tenho problemas físicos tenho sofro de perdas sofro nessa vida de injustiças hoje eu estava com os meus netos à tarde na padaria vamos tomar um sorvete na padaria aí escolhe um sorvete aí sentamos numa poltrona tem umas poltronas fora da padaria que você fica contemplando a rua senta nas poltronas aí vamos sentar aí e nisso tinha um senhor do meu lado de uns setenta disse-me ele setenta e cinco anos parecia que tinha noventa setenta e cinco anos e eu estou ali com meus netos e o comichão já começa eu tenho que falar de Jesus com esse cara e eu fui escutando ele falando no telefone ó fulana ficou boa e aí alguma resposta está tudo bem com você disse ele no telefone e alguém do lado de lá perguntou e com você ele disse assim não está bom não não está bom não eu falei mas eu vou falar de Jesus para esse cabra aí aí eu vou falar de Jesus eu falei eu tenho que arrumar uma forma e aí ele virou para mim e disse assim você acha que a copa do mundo vai acontecer no Brasil vocês acham que ele abriu abriu uma janela para mim ou não igreja não ele abriu a porta escancarou vai vai não é possível eu fui para São Paulo hoje fizeram greve na Paulista fizeram greve na Tietê os sindicatos falaram que vão fazer boicote contra a copa que inferno né gente deixa a gente assistir a copa nós vamos assistir os jogos do Brasil aqui nesse telão e vamos gritar aí ele me abriu ele me abriu a porta da casa dele porque aí eu entrei eu já arrumei uma forma de entrar no assunto nem lembro como que eu fiz mas eu consegui chegar no naquilo que ele tinha falado no telefone e aí comecei a pregar para ele ele falou mas pastor eu cedi o meu rim para minha esposa nós temos dois rins ele cedeu um para a esposa e não deu certo deu rejeição ou seja ele perdeu o rim a esposa perdeu o rim que tinha posto não deu certo está fazendo hemodiálise e ele falou assim perdi a toa um rim e agora ela está lá fazendo hemodiálise eu eu já conheci 190 países ele disse aparentemente deve ser um homem de uma posição não conheço conheci 190 países eu eu já está bom já ele falou eu já eu já pude vivenciar tudo nessa vida eu falei não o senhor não pude não porque a morte não é um ponto final a morte é uma vírgula eu falei o senhor crê em Deus existe a vida eterna será que a nossa vida são 80 90 anos ou existe uma vida eterna existe algo além desse físico chama-se metafísico além do físico existe espírito eu disse para ele o senhor tem algo aí dentro que não foi teu pai tua mãe que fizeram foi Deus e ele quer de volta porque pertence a ele que é o teu espírito o teu espírito não está com 75 anos o teu espírito não está sem um rim o teu espírito não está com problema nenhum o teu espírito veio de Deus não envelhece é eterno e o ponto é o senhor crê em Jesus Cristo e aí comecei a pregar para ele e ele disse onde é a sua igreja falei em tal lugar estarei lá segunda-feira existe ainda um repouso Deus liberta Deus cura Deus transforma Deus abençoa mas eu estou falando ei povo de Deus ainda resta uma outra promessa que vocês não alcançarão nessa vida que é a promessa verdadeira daí que vocês vão saber o que é vida o que é existência o que é maravilhoso o que é esplêndido aí é que vocês vão entrar nesse repouso aí lá em Mateus 11 28 o André veio aqui citou o versículo a pastora veio aqui citou o versículo falei então tem que ressaltar esse versículo aí é hoje diga assim é hoje alguém está precisando desse versículo aí não sei quem é não alguém está precisando desse versículo aqui hoje eu não sei ou na internet alguém está precisando desta palavra hoje porque até o final desse culto você vai ter uma promessa Mateus 11 28 diz vinde a mim disse Jesus todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei hoje é noite de alívio gente hoje é noite você está cansado você está sobrecarregado eu vi um sujeito almoçando hoje eu estava lá na padaria com os dois com o David e com a Karen sujeito de terno vê-se que é um de escritório pô mas almoçando com o celular cara e obviamente eram negócios né então o celular está ligado eu ia bater nas costas dele e ia falar desliga isso aí desliga isso aí eu acho que eu acho pastor Alessandro que tinha que ter um aplicativo tinha que ter um aplicativo que quando ligasse ou mandasse mensagem você falava assim ó nesses 30 minutos estou comendo pronto aí o cara fala pô daqui 30 minutos eu ligo porque não é possível o sujeito pondo comida na boca e respondendo e-mail e-mail sei lá o que era se era mensagem se era negócio chutando e ele assim e para eu falei não isso aí está errado gente gente está errado está errado está errado está errado gente nós estamos nos sobrecarregando com esse mundo esse mundo está doido eu sou a favor que você levante de madrugada para trabalhar sou a favor dos trabalhadores e nunca vi um trabalhador que não vencesse mas existem certas coisas que são sagradas quando você chega na tua casa você tem que cuidar dos teus filhos você tem que se preocupar com a tua família e você não tem que trazer o inferno do que você vivenciou na rua para dentro do teu lar teu lar é sagrado quando você acaba de fazer o teu negócio você fecha a porta entendo isso é uma força de expressão ou sai do escritório ou seja lá o que foi põe um cadeado e fala agora eu estou indo para o meu lar agora no meu lar é brincar com meus filhos agora é falar com a minha esposa com meu esposo agora é vivenciar em família agora é me alegrar em família e é outra hora que é sagrada gente é sagrado é almoço comer é sagrado é sagrado então não 30 minutos ali 30 minutos põe uma mensagem estou comendo em 30 minutos atendo mas o que eu quero dizer eu não estou aqui falando nem é esse o assunto sei lá porque eu entrei nisso mas eu achei aquilo quer dizer que aí o sujeito ele fica 24 horas acionado no gatilho e aí diz pra mim assim olha mas se eu não fizer isso os outros vão passar por cima viu deixa eu dizer pra você o seguinte você vai trabalhar mas trabalhe mesmo eu disse pro jogador de futebol que está indo na nossa igreja eu falei o pastor Alessandro organizou pra ele poder fazer preparo físico porque o contrato dele venceu e ele ia ficar parado aí conseguiu pra ele fazer preparo físico e dissemos olha quando surgir um contrato você vai estar na frente dos outros então você tem que ficar preparado fisicamente e aí o pastor Alessandro conseguiu pra ele ir lá na ACM e ele está fazendo lá o preparo físico e pra quem conhece o que eu vou falar disse que ele correu 20 minutos no número 14 né Sandra imagine o número 14 da esteira ele correu 20 minutos você não aguenta 2 ele é um volante tudo o sujeito correu 20 minutos porque eu disse pra ele fique preparado porque quando o contrato vier faz o teste você vai estar superior entenderam ou não eu quero que vocês trabalhem eu sou a favor do trabalho Jesus falou eu trabalho meu pai trabalhou até hoje trabalho é honra mas eu estou falando assim nós estamos vivendo um mundo que aí nós vamos ficar 24 horas trabalhando não é possível que você entre na igreja preocupado com o que você tem que fazer amanhã você tem que entrar na igreja e desligar o que que eu vim fazer aqui agora eu vim adorar a Deus agora eu vim buscar a Deus na beleza da santidade dele agora eu vim me revestir do espírito santo de Deus e depois depois você vai pro teu sono e você vai dormir se você tiver que acordar às 4 às 5 às 6 ou às 8 esse é cada um cada um mas quando você acordar você toma o teu banho e fala agora eu vou pegar no batente aí meu filho é 200 por hora e quando chegar na hora do almoço você agora é a hora de comer acabou cafezinho cheira aquele cheirinho maravilhoso do café ai coisa de Deus aí tomou o cafezinho o café arredonda o café o café arredonda a comida o café verdade ou não aquele cheirinho ai é de Deus diz que o adventista não pode tomar café problema deles pior pra eles a gente vai tomar café hum delícia né e depois pega no batente de novo verdade ou não mas eu vi aquele senhor que conheceu 190 países fez de tudo ele falou tudo que o olho dele quis ele fez aparentemente é uma pessoa de posse e agora agora não estou bem não chegou no 75 sem um rim a mulher lá uma filha de 25 ele tem e eu falei você não tem neto não tem você não sabe que você está perdendo fala pra tua filha casar logo rapaz falei pra ele estou brincando aí o ponto é mesmo nós sendo crentes em Jesus Cristo não vamos atingir a verdadeira vida que Deus tem pra nós ainda ainda resta uma promessa ainda resta um descanso pro meu povo ainda resta um repouso pro meu povo e ele está falando agora vinde a mim todos os que está descansados e oprimidos vai acabar isso hoje em nome de Jesus sabe o que Deus vai te dar? força física sabe o que Deus vai te dar? força na mente Deus vai reestruturar você amém igreja? Deus vai revigorar é como se você viesse hoje na UTI do Einstein celestial e hoje você está tomando um soro um antibiótico e daqui a pouquinho nós vamos terminar o culto e você vai sair daqui totalmente são totalmente saudável totalmente reerguido e reerguida restaurado pastor estou pronto vou pra minha casa hoje vou dormir em paz e vou acordar amanhã feliz se Deus quiser que eu acorde eu acordo amanhã pastor e vou te dizer uma coisa faça sol ou chuva acontece o que acontecer eu vou pro meu trabalho e sei que a benção do Senhor é comigo e vou ganhar o meu pão e o pão de benção você recebe diga eu recebo em nome de Jesus eu vos aliviarei mas ele disse tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso pra onde igreja? pra onde igreja? é pra alma é pra alma é pra tua alma o que que Deus vai fazer hoje? Deus vai mudar teu pensamento hoje o que que ele faz pastor? ele dá um clique não ele vai te convencer pelo Espírito Santo e você vai ter uma nova postura em Cristo Jesus salmo de número 55 alguém tá precisando disso alguém tá precisando disso foi falado de suicídio aqui hoje talvez você tem pensado nisso foi falado de desistir foi falado sobre ir até Jesus pra ele te aliviar você não tá aguentando o mundo tá fazendo com que vocês vivam a onipresença dele o mundo hoje é onipresente é onipresente então nós estamos vivendo um as reportagens a informação e e nós estamos vendo como se nós fôssemos Deus né até nós vimos comentando que já pegaram pelas câmeras a mãe levando o filho pra enterrar vivo a madrasta né aí mostraram na televisão sabe aquela história daquele menino que foi enterrado lá conseguir uma imagem gente como que pode alguém pegar uma criança dar uma injeção letal e enterrar que mundo é esse gente que que aí já pegaram a imagem então você tá mais ou menos como Deus assim você tá meio que onipresente você tá vivenciando muitas coisas e nós estamos entrando meio que num parafuso o mundo eu vou dizer pra você você não vai entrar nessa nessa loucura que é o mundo não vocês vão ter a benção do senhor vocês vão alcançar e tudo que vier na mão de vocês é benção e eu te digo não vai ter não vai ter não vai ter nenhuma crise existencial não vai ter doença não vai ter nada que vai vir por essa pressão do mundo sobre você eu repreendo em o nome de Jesus que a pressão do mundo venha sobre você você vai ter a paz você vai ter vai ter o bálsamo do espírito santo você acredita que o óleo dele é um bálsamo você acredita que o óleo é o símbolo do espírito santo você acredita que o bálsamo vai ser passado em você aqui hoje em nome de Jesus vocês vão prosperar vocês vão alcançar mas é diferente do mundo vocês têm em quem confiar sem estresse sem duvidar sem ansiedade só confiando salmo 55 abriram? sabe quem escreveu esse salmo? foi Davi olha pra mim eu fico imaginando Davi cuidando das ovelhas tranquilo contemplando o verde como é lindo o pasto o redio as ovelhinhas tudo gostam de mim disse Davi aí de repente alguém grita oh Davi estão te chamando lá em casa eu? é você filho chega lá quando ele entra está aquela muvuca na casa dele desculpe a palavra está aquela ali aquela bagunça ali o que está acontecendo? aí o profeta Samuel vem e despeja um óleo na cabeça dele é você mesmo eu o que? você é o escolhido de Deus em nome de Jesus Deus espiritualmente está derramando óleo na tua cabeça hoje dizendo você é meu escolhido você é minha escolhida e aí tudo mudou rapaz o cara tinha uma arpinha lá que ele tocava e não é que de repente tudo mudou pra ele e aí ele já tem um já tem uma infinidade de compromisso e já tem inimigo pra derrotar e já tem a inveja pra persegui-lo e já tem que enfrentar demônios porque ele tocava e os demônios que estavam em Saúl eram expelidos porque Davi louvava o Senhor igreja é evidente que se você levantar amanhã e for trabalhar louvando ao Senhor não vai ter um demônio pra ficar na tua frente é evidente que quando a tribulação e os problemas vierem e você glorifica como foi dito tudo isso aqui hoje e você glorifica e você adora é evidente que os demônios não suportam isso o que mais os demônios querem é que quando a opressão e a tribulação vierem sobre você você entregue os pontos e você se desespera e você caia por terra mas se quando a tribulação e a opressão do inimigo vier você levantar até os braços e glorificar o Senhor e adorar o Senhor não vai ter um demônio que vai resistir você e aí Davi então vai ter vai ter um pecado grave que ele vai cometer um filho dele vai cometer um incesto vai ter relacionamento com a própria irmã o outro filho dele vai armar uma festa para matar esse outro irmão então houve um incesto Davi ele cai numa tentação e ele concorre ou seja ele organiza para o marido da mulher morrer além de adulterar ainda ele ele organiza para o cara morrer para ele ficar com a mulher o filho desse relacionamento morre Deus não deixa viver aí o filho dele um outro filho tem relação com a irmã aí esse filho que teve relação vai passar o tempo o irmão dessa irmã porque eles eram irmãos por parte de pai mas Davi tinha várias mulheres o irmão dessa irmã vai preparar uma festa para matar o irmão então ele teve assassinato de irmão contra irmão incesto fora isso ele foi perseguido o tempo todo por Saul que era um giro de Deus e ele não podia fazer nada contra Saul porque ele temia o senhor tinha que se esconder em cavernas teve a palavra vexatória da esposa o tempo passou ele envelheceu então ele começou a olhar minha própria família um problema não sou livre do do meu passado porque o próprio rei antes de mim me perseguiu como a um cão ele dizia o filho o filho que matou o irmão tomou o trono dele e além disso pegou as mulheres dele e foi ter relacionamento com as mulheres do pai em praça pública aí ele escreveu o salmo 55 o salmo 55 diz assim inclina ó Deus os teus ouvidos a minha oração eu profetizo que hoje Deus se inclinou para nós não te escondas da minha súplica uma força de expressão atende-me e ouve-me lamento-me e rugo como é que está na tua tradução sabe o que é isso você já teve angústia meu filho minha filha que você grita sabe aquela angústia que você faz sabe aquela coisa do profundo da tua existência que você chora gritando meu chora gritando de desespero ele falou lamento e rugo versículo 3 por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio então ele tinha inimigo e tinha ímpio pois lançou sobre mim iniquidade tudo que faziam contra ele a raiz era injusta e com furor me aborrece o meu coração está dorido dentro de mim terrores de morte sobre mim caíram alguém pode estar nessa situação aqui hoje temor e tremor me sobrevém e o horror me cobriu versículo 6 ah quem me dera asas como de pomba voaria e estaria em descanso eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto olha para mim igreja ah sabe o que eu queria era sumir ah se eu pudesse sumir ah se eu pudesse voar eu voaria para o deserto deserto não tem pasto verdejante deserto não tem água tranquila deserto não tem redio só tem escorpião e serpente deserto é morte Davi ah quem me dera eu tivesse asas como de pomba falando numa expressão espiritual isso aqui é uma expressão que pode ser usada até para o senhor Jesus ali no Getsemane ah se eu pudesse fugir passa de mim esse cálice talvez você está dizendo ah se eu tivesse a possibilidade de sumir eu sumiria para onde eu iria lá para o deserto eu tenho uma novidade para ti hoje você não vai para o deserto você não vai ter asa como pomba para fugir não você vai enfrentar o teu problema hoje você vai enfrentar o inimigo hoje você vai conseguir a tua vitória a tua resposta hoje porque a própria palavra que você sempre disse na tua fé vai concorrer a teu favor você sabe que você já passou por muita coisa e você creu e você desafiou e você venceu e agora chegou num ponto que você está cansado e oprimido e você quer fugir para o deserto mas o próprio tua vivência aquilo mesmo que você já profetizou antes vai ser agora colocado em prática na tua vida em nome de Jesus Cristo diga como assim pastor e eu vou terminar como assim hoje a pastora Rita me disse assim amor será que o salmo 23 Davi compôs antes de ser ungido rei ou depois de ser ungido rei porque disse lá sobre unção e aí eu fui pesquisar e é um dos assuntos mais pesquisados para mais ou menos determinar quando que Davi compôs o salmo 23 não se sabe se eu quiser aplicar esse salmo para quando ele era apenas pastor de ovelhas eu posso aplicar sendo que em determinado momento ele começa a profetizar mas eu também posso na perseguição de Saul então os eruditos dizem não dá para determinar com certeza se Davi escreveu o salmo 23 antes de ser ungido rei ou depois de ser ungido rei o que é extraordinário igreja o que é fantástico igreja é que quem escreveu o salmo 55 também escreveu 23 quem está sofrendo hoje querendo fugir para o deserto também já vivenciou a experiência de já vencer o inimigo e você vai se recordar hoje e você vai tomar posse de todas as palavras que você já tem falado pela tua vida tudo aquilo que você já pregou tudo aquilo que você já determinou hoje você está cansado mas hoje você vai ser renovado vinde a mim todos os que está cansados e oprimidos eu vou aliviar vocês hoje vou renovar vocês hoje então diz assim até o versículo 4 é um pastor e uma ovelha e ele como pastor de ovelha fez um paralelo entre Deus e nós e diz o Senhor é meu pastor nada me faltará deitar me faz em verdes pastos guia-me imansamente às águas tranquilas refrigera minha alma e guia-me pelas verezas da justiça por amor do seu nome e já faz um paralelo versículo 4 ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte isso é espiritual e também é físico que as ovelhas andavam não temeria mal algum porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam olha pra mim glorifica o Senhor é o papel de uma ovelha e o papel de um pastor sendo que Deus é o teu pastor e você é ovelha mas aí entra a sapiência do Espírito Santo e agora entra a palavra profética sobre a tua vida e a minha é assim que nós vamos sair hoje versículo 5 preparas uma mesa perante mim já não tem pastor e ovelha aí aí já é uma palavra profética que Deus está falando pra você os demônios os inimigos tem vindo sobre você ah o diabo está vindo ele está dizendo assim preparas uma mesa perante mim na presença dos inimigos verdade ou não igreja não escutei ainda resta um repouso sabe o que é verdade igreja é que a mesa vai ser preparada na presença do inimigo não dá pra não ter inimigo não dá pra não ter demônio não dá pra ter saúde completa não dá pra se alcançar tudo nós vamos ter perdas nós vamos ter problemas nós vamos ter é no meio disso tudo tudo é no meio disso tudo mesmo que ele está falando Deus no meio disso tudo eu sei que ainda resta perfeição mas ainda não estamos lá o repouso ainda não atingimos mas eu te digo é no meio desses problemas todos que Deus está falando vou preparar uma mesa e uma mesa fantástica pra você nesse meio que você está vivendo se você crer glorifica o Senhor e diga eu recebo não vai não vai ter como não ter inimigo vai ser a presença deles mas a mesa vai ser maravilhosa glorifica igreja glorifica eu ainda isso aplaude então aplaude aplaude glorifica o Senhor bom palavra de Deus é no meio disso tudo que você está sofrendo aí mesmo que eu vou preparar a mesa o repouso é só depois mas não acabou diga manda Deus que a palavra é dele né manda Deus bom preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos e agora vem unges a minha cabeça com óleo ei hoje o Espírito Santo de Deus te ungiu o óleo representa o Espírito Santo de Deus ei quando uma pessoa sentava num banquete era quando era recebida com honra passava-se o óleo na cabeça da pessoa era perfumado se lavava os pés passava-se o óleo e preparava-se a mesa além de ter um banquete maravilhoso ainda tinha o cheiro o aroma da essência daquilo que representa a presença da honra da vitória da bênção da alegria da resposta ele está falando Deus ei unge a minha cabeça não é que eu vou sentar na mesa na presença dos inimigos e vou estar triste e cansado e oprimido não unge com óleo pode dizer tomei meu banho estou renovado estou um giro de óleo e sentei na mesa vou usufruir dessas bênçãos no meio dos inimigos glorifica Deus aí e agora vem o final agora vem o final agora vem o final vou levar a banca mas não tem problema agora tem o final ele diz assim transbordo meu cálice vocês não estão entendendo ele está falando assim o cálice de vocês não suporta o quanto de bênção que eu vou mandar sobre vocês é muito não dá pra conter a quantidade de bênção que eu vou derramar sobre a vida de vocês dizendo transborda o meu cálice fique de pé igreja fique de pé glorificando ao Senhor serão tantas que você não vai suportar de tantas que serão porque Deus vai transbordar o teu cálice na presença dos inimigos é nesse mundo mal mesmo cheio de demônio frustração doença ansiedade é nesse meio todo ainda resta um repouso eu vou chegar lá mas ainda estou aqui portanto eu não quero o salmo 55 não vou fugir pro deserto eu quero o salmo 23 porque a própria palavra de Davi salvava a situação dele quando você aceitou Jesus e declarou ele Senhor da tua vida essa própria palavra que você confessou vai te salvar desse momento que você está vivendo curva tua cabeça feche teus olhos Deus amado podemos te louvar na beleza da tua santidade podemos ouvir palavras salmos hinos podemos determinar a bênção podemos profetizar podemos ser ungidos e podemos ofertar e podemos enfim executar um culto e agora tu completaste a obra nos dando a tua palavra saímos daqui agora transformados em o nome de Jesus e todo qualquer sentimento que nós tínhamos acabou estamos renovados restaurados fortalecidos abençoados na tua palavra em o nome de Jesus toda a igreja levante os braços e declare eu concordo eu concordo com esta palavra palavra de Deus eu tomo posse eu tomo posse em nome de Jesus em nome de Jesus renovados entraram cansados vão sair renovados entraram oprimidos sairão libertos entraram com vontade de fugir para o deserto sairão daqui como ovelhas do melhor redio que é o teu pastor e senhor e salvador Jesus Cristo vão sair daqui numa mesa ungidos com óleo e transbordando o cálice vão em paz que os anjos senhor acampem ao redor de vocês que o espírito de Deus transborde na vida de vocês que vocês possam chegar em casa e possam dizer mais uma vez mais uma vez até para os obreiros tem reunião sábado para todos os obreiros de acos prebíticos pastores temos reunião levitas quem puder sábado às 18 horas e culto domingo às 19 horas domingo às 19 horas se Jesus não voltar estaremos aqui em nome de Jesus abraço e os aos outros vão na bênção e os aos outros e os aos outros vão na bênção Obrigado.